Vamos lá galera, vou mostrar pra vocês aqui 5 tipos de alunos, vamos ver se vocês conseguem se reconhecer aí hein, quem se reconhecer coloca aí nos comentários galera, dá uma olhadinha, toda turma sempre tem um bobão, meu, é incrível, ele quer chamar atenção de todo jeito, fica fazendo palhaçada, falando coisas que não tem nada a ver, é o bobão da turma, dá uma olhadinha nesse bobão aí. E aí professor, como é que tá lá aquele jogo lá hein, aquele jogo de Free Fire lá, é, ó legal né, ó legal, ó, da hora professor, é, eu gosto disso aí, eu gosto disso aí, ô ô ô, o que que você jogou lá, legal né, você viu lá também, ô ô, acorda aí meu, pera aí ó, tô te chamando aí, fala comigo aí ó, ô, ah, legal isso aqui hein, olha como você rodar ó, olha que legal professor ó, olha que legal ó, é, eu sei rodar professor, ó legal aí, é, barato ó, muito louco hein, ah, também tem o malandro né, que é aquele que não quer fazer nenhuma atividade, que é o cara que se diz da correria, e aí professor, e aí mano, beleza cara, ô chega aí, chega aí professor, chega aí mano, chega aí, vou pô, você não vai passar lição hoje não né professor, ô, passa lição não, vai ficar todo mundo de boa aí ó, só passar lição não cara, pra que passar lição meu, uma bobeira, deixa a gente de boa aí, a gente vai ficar aqui ó, só na paz, e ninguém vai fazer bagunça nessa aula não meu, é, vai ficar todo mundo tranquilo aí, pode deixar, pode deixar que eu cuido da sala aí professor, fica tranquilo professor, pode deixar comigo aí, beleza, beleza professor, é nóis mano, é nóis fruta. O CDF, é o cara que sabe tudo, tira sempre nota 10, ou a nota mínima que ele aceita é o 9, se o cara tirar um 5, 6, 7, aí é loucura, aí ele fica pirado, esse é o CDF. Nossa professor, eu não acredito, eu tirei um 6, eu nunca tirei um 6 na minha vida, o que que é isso aqui professor, nota 6? Mas olha aqui embaixo, 0,7, por que professor isso comigo? Isso nunca aconteceu na minha vida, tem alguma coisa de errado, isso daqui tá errado professor, que é isso? E olha aí esse sabidão, meu Deus, você tá lá explicando, o cara já começa, já fica lá com a mão pro alto, o cara já quer responder, você nem ó, nem começou ainda, o cara já quer falar a resposta já. Aí você anda pela sala, finge que não tá vendo que ele tá com a mão levantada, espera o braço dele doer, mas ele não para, aí se ele vê que você não vai dar atenção, ele começa a falar, quer responder de qualquer jeito. Esse é o sabidão, é o cara que diz que sabe tudo, né? Professor, professor, eu sei, eu sei, eu sei a resposta dessa daí, é 10, é 10. É, é mó fácil professor isso daí, meu, nossa, coloca o mais difícil aí, isso daí é fácil demais, meu. Esse aí, esse aí, o X aí, vai dar 20, vai dar 20, vai dar 20, já sei, vai dar 20 já. Ah, isso aí, moleza, professor, moleza, moleza. Eu sei, professor, eu sei, sei, sei. Ah, isso aí é muito fácil, professor, passar mais difícil. É, isso daí vai dar 30, meu, mó fácil esse negócio aí, cara. E esse então, só dorme, cara, o cara dorme o tempo inteiro, nunca faz as atividades. Quando você chama, ele ainda disfarça, isso quando não fica nervoso, não é que você tá acordando ele. Olha aí, o Dorminho. Oh, oh, o que que foi, meu? O que que foi, meu? O que que tá acontecendo? Oh, cara, tava dormindo aqui, meu. Tava até sonhando, cara, tava até sonhando. Não, hoje, eu vou fazer, vou fazer lição já, vou fazer lição já. Vou pegar minha bolsa aqui, vou pegar minha bolsa aqui. Fala, galera. Hoje eu estou aqui com vocês que estão escrevendo no canal do meu pai. Não se esqueçam de escrever no meu Instagram, Tiffany Avelino. Não se esqueçam de escrever no canal do meu pai.